Música Maestra O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar Cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança Para o meu viver Deus vem me socorrer Estende a tua mão Derrama aceite em mim Sara o meu coração Deus faz me reviver Em meio a provação Revela o teu poder a mim O milagre que eu preciso Estar em ti O som já se pôs O som já se pôs A dor não se for O que eu vou fazer? Cansei de chorar Cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança Para o meu viver Deus vem me socorrer Estende a tua mão Derrama aceite em mim Sara o meu coração Deus faz me reviver Eu quero ver o sol brilhar Sara Filho, eu estou aqui Estendo a minha mão Eu vim cuidar de ti Sara, teu coração Te faço reviver Em meio a provação Sinto agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Eu vim cuidar de ti Sara, teu coração Te faço reviver Sinto agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Estou aqui Jesus está aqui Jesus está aqui